Rapaziada, quer obter essa quantidade de Robux aqui na sua conta? Olha só, vou tá dando aqui apenas 4 segundinhas pra você deixar o like e você se inscrever aqui no canal e um segundo pra você tá indo no comentário fixado, entrar no primeiro link que eu vou tá deixando pra vocês e vocês vão tá conseguindo pegar essa quantidade de Robux. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4. Rapaziada, se você deixou o like e se inscreveu no canal, agora corre no comentário fixado, beleza? Aqui você vai tá sendo um dos primeiros a tá pegando. E você sendo um dos primeiros você vai tá conseguindo escolher qual quantidade acima de 500 mil Robux você quer tá colocando na sua conta, então corre no comentário fixado agora. Hoje eu vou tá ensinando pra vocês e vou tá fazendo também o método pra eu tá pegando Robux nessa minha conta aqui que quem sabe tá muito caro mesmo o Robux, então não vale a pena você tá gastando seu dinheiro com isso aqui tendo tantos métodos hoje em dia aqui no YouTube pra você conseguir pegar e deixar sua conta totalmente cheia, lotadaça de Robux. Já falei pra vocês no início desse vídeo aí, eu vou tá deixando no comentário, beleza? O comentário fixado pra você tá indo e acessando o link que eu vou deixar lá pra vocês que é totalmente grátis, beleza? Pra você tá conseguindo pegar qualquer quantidade de Robux que você quiser na sua conta, certo? Isso é muito Robux na sua conta, então você jamais vai tá precisando tá gastando mais dinheiro com isso aqui, certo? Já fiz o método, né rapaziada? Como vocês sempre sabem, eu nunca posso tá gravando pra vocês Mas já já eu vou tá atualizando aqui, eu vou permanecer com vocês aqui Até o momento que chegar na minha conta aqui eu vou tá atualizando, né? Vou tá mostrando pra vocês que eu vou poder tá comprando o que eu quiser aqui no Roblox, beleza? Com os Robux desse método através do site no comentário fixado desse vídeo, beleza? Então, já vou tá voltando aqui, beleza mano? Eu vou tá mostrando pra vocês que eu vou tá conseguindo comprar o que eu quiser aqui no Roblox, beleza? Porque a minha quantidade de Robux vai tá aumentando muito, muito mesmo E você que tem sonho de tá comprando aqui as coisas Você também vai conseguir através desse link que eu tô disponibilizando inédito pra vocês aqui, beleza? Tem muita gente que traz APK Mod, mas nenhum funciona, beleza? Então, é isso, né? Já tô atualizando aqui pra mostrar pra vocês, né? Já chegaram os Robux aqui na minha conta do Roblox Vou tá clicando aqui em cima aqui agora, olha só 250.046 Robux Se você também quer ter esse resultado aqui na sua conta Já vai no comentário fixado lembrando pra vocês Que aqui é o único canal que realmente vai tá trazendo bons resultados de Robux na sua conta E estamos juntos, até amanhã, é nóis!